Após o primeiro gol da carreira do garoto Neumar, o time do Amazonas consegue levar a partida contra o Galo para os pênaltis. Nas cobranças, o moleque perdeu, mas segue firme e forte porque o goleirão do Amazonas levou o time para a próxima fase. E aqui estamos para encarar o time do América Mineiro que eliminou o Coritiba. E temos aí 100 opções de chuteiras, rapaziada, mas vocês estão ligados, a gente ainda não tem nenhum patrocínio e chuteira para a gente trocar, só se a gente gastar a nossa grana. Vamos lá então para o primeiro jogo dessa decisão em Copa do Brasil, o garoto Neumar segue tendo mais uma chance aí no time titular. Estamos ao lado do Jô e o Enel, o moleque joga na ponta direita. Vamos lá então, rapaziada, falamos ao vivo do estádio do Independência para essa primeira decisão na Copa do Brasil. Se está curtindo a série, é boa, adora no like e se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí no YouTube. E esse é o Pet Gogol's Pet, tem o link na descrição e nos comentários fixados e ainda tem também o Option File mais atualizado do Brasil para a Playstation 4 e Playstation 5. Fechutão, vai sobrando para o Amazonas aí o moleque pega a primeira, vamos tentar achar um espaço, tem a aproximação dos caras, vamos tocar ela na canhota. Garoto Neumar na ponta direita, o canhotinho para bater cruzado já domina a primeira. Garoto Neumar na ponta direita, é gol do Amazonas. Segura o homem, segura o homem rapaziada, ele está embrasado, primeira bola a gente corre ali para o meio e eu normalmente corro e chuto cruzado, né, como eu falei. Mas aí eu fui chegando, chegando Marcação pegou o nosso centroavante Ele puxou a marcação, fiquei livre Já mandei de canhota 1 a 0 Comemorando com o sul do Cristiano Ronaldo Vamos recuperar, moleque Só desce aí e dá velocidade para o time Marcação está vindo, a gente não tem velocidade, né? A verdade é essa Acho um espaço ali, toca na beirada Marcação está vindo, tem opção Garoto toca na moral Vem cruzamento, vai pintar o segundo Olha a sobra O América tira Contra-ataque está maneiro Vamos lá time, acha espaço O moleque está fechando, pede essa Vem, 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 na segunda trave O Jô teve a bola Do 2 a 0 Segunda etapa já tem bola Para o Jô, goleiro veio e travou O chute dele, goleirão estava fora Da área, não poderia pegar de mão O Jô deu mole Só ter dado um cortezinho ali Vamos lá, moleque Erra o passe na primeira, acerta na segunda Eu estou passando, hein? Estou contigo, mano Estou contigo A gente tem que melhorar demais Nossa velocidade, vai Vai para a área, Jô Aí o moleque Segura Tem que melhorar também a habilidade, ó Ele está muito durão ainda A gente tenta um elástico Mas a bola escapa Encosta Vamos lá, garoto Levantou essa Protegeu Olhou Vamos meter na área O cruzamento Para o Jô Estava na banheira Nossa visão de jogo foi maneira Se não tivesse impedido, vai Ia dar uma jogada sinistra E temos o contra-ataque Tem bola para o moleque Só vai Vai que vai Vai acreditando Passando Vou puxar para o meio de novo Nosso gol foi dali E mais uma taquarada Uma lapada Nada, nada Um chute na malvada Ela explode no Maidana Era o segundo do moleque O segundo do Amazonas, ó Sempre vindo da direita para o meio E está funcionando de boa Bola parada ali A gente não é forte na bola aérea, né? A estatura dele é bem menor do que dos grandalhões da defesa do América Mesmo assim, ele tem salto O moleque tem uma impulsão muito boa De início de carreira E a bola foi desviada, ó Na nossa cabeçada Camisa 19 ali Perdeu a chance Vamos para o contra-ataque O time já vem puxando ela Estou na boa, hein? Se cruzar ali A gente guarda Bola para o moleque Ah, velho Zagueiro tirou Estou sozinho de novo na marca do pênalti Eles não acreditam no nosso potencial de bola aérea, velho Não cruzam para a gente Hum... Vou tomar um cartãozinho, rapaziada A juizão foi tranquila, hein, mano? A juizão foi tranquila demais O garoto Neomar ficou ali só na bronca E eu acertei com vontade, né? Eu, se eu fosse o juiz, eu dava cartão amarelo para mim mesmo Vai o América tentando Vamos lá, moleque Ajuda a defesa Recupera essa Dá velocidade Vamos no gás Vamos que vamos O pai está sozinho Já domina essa primeira Tenta aí para rabiscar diante da defesa Cara, ali foi esperto demais Vai acabar o jogo, hein? O América vai ter o último lance Um minutinho aí para acabar os acréscimos Bora ajudar essa zaga Tem bola aí no varanda Voltou para o Mendes Olhou para a área Tem o Éder Ferreira O Mendes de novo Garoto Neomar Garoto Neomar na interceptação E o juiz quis dar mais um lance Bola correu lá para o meio Poderia ter acabado, né? Ele quer emoção Ele quer mais Não vai ter, não Cara, esse juiz está roubando, velho Olha lá a treta Treta no jogo Juiz ladrão Bola foi duas vezes no meio Já estamos com 97 4 a mais de acréscimos Ele não acaba o jogo Vamos ver qual é dessa garota ali na barreira Passou e o goleiro pegou, velho Pelo amor de Deus Se fizesse eu ia ficar muito pistola Fim de jogo Vencemos e podemos empatar agora jogando em casa E ó, primeira vez, hein, rapaziada Primeira vez o melhor em campo Eleito o craque do jogo Garoto Neomar E já estamos aí na nossa casa, rapaziada Arena da Amazônia Para o jogo da volta E o empate, como eu disse, já está de ótimo tamanho Vai, moleque Solta boa bola ali Vamos acompanhar Estamos na pegada Já dominou o botão na frente E vai ganhando Linha de fundo Tem marcação Ele tenta o drible Ainda não Estamos bons nos dribles Mas já está valendo, né Está na tentativa Bola no pé da trava E toa, cara Pelo amor de Deus, velho Bateu na trava Eu pedi a bola Ele tentou tocar para mim Mas errou o passe Poderia ter chutado direto, né A gente pediu a bola Porque eu não imaginava que ia sobrar desse jeito O moleque de novo Dominou Bateu para o gol O time do América está ofensivo A gente está tendo muito espaço ali no contra-ataque Bora buscar o jogo, hein Aí, garoto Neomar Estica lá na frente Tem pegada, tem jogada É na braba Soltou Bombado Manaus É gol Do nosso time Para cima do deles Gol de Sassá Só vamos, cara 1x0 no placar Corrigindo, rapaziada Eu falei Manaus Não, calma É do Amazonas 1x0 para a gente Amazonas Sai na frente Com Sassalotelli Só que aí o América Já vem ofensivo Para caramba Vai com tudo Para o ataque De olho nessa jogada Olha só a tabela Vai bater para o gol Achou espaço, mano Mas estava muito aberto Ali a zaga O América Empata o jogo Mais um lance aí do América Tentando puxar O contra-ataque deles, hein Defesa aí Deu mole Olha só o lançamento Vai sair na cara Do nosso goleiro Bateu, guardou Está tirando, mano Está tirando Tomou uma virada Em dois lances seguidos No momento aí A partida está indo Para a disputa De prorrogação Não tem o que fazer O zagueiro chegou Na trombada Mas não tomou a bola Segunda etapa O moleque tem que ir para cima Tem que acreditar No nosso put Meteu essa no Sassá E está aí A nossa primeira assistência É gol do Amazonas Gol de Sassalotelli De novo dele E o garoto Neumar Chegando ali Comemorando Vibrando O moleque está na vibe Moleque está na vibe Está com os caras Está dentro do jogo Puxando ali para o meio O Sassá de opção Já dominou Girando E botou lá dentro Dois a dois América chegando Não pode dar esse mole Pelo amor de Deus Os caras de novo Recupera e só vamos Aí Sassalotelli Com o garoto Neumar Vamos carregar essa Devolveu para o Sassá Dominou ali na frente Lançamento para o moleque Vai na braba Vai na braba Marcação está vindo Vai para cima deles Só chama Ui Passou Nossa mano O primeiro foi maneiro Depois a gente errou feio Vai de novo com o Amazonas Bola para o moleque Puxou na canhão Bola desviada Na defesa do América Por um triz ali Não tira o goleiro E a gente consegue O nosso primeiro na partida Olha só a jogada Caramba Está acabando o jogo A gente está conseguindo A vaga aí Nas quartas de final Mas tem o América Vindo de novo Domínio Está na linha de fundo Puxou o cruzamento Cadê? Cadê? Um zagueiro Marcando ali Mano O cara do América Subiu sozinho Mas muito Muito livre de marcação Vamos dominar Pé de passagem Vai lá mano Dispara Toma essa bola Na direita Mete o calcanhar Que o pai está aqui Domina Olha para a área Capricha no cruzamento Cabeçada A defesa do América Afasta Aí o segundo tempo Dá prorroga O América chega Com espaço Botou bola na rede Mano Pelo amor de Deus 4x2 O América está nos eliminando A gente precisa fazer Um gol urgente Mano Antes que acaba Porque senão já era Bola para o Sassá Ele não domina E o time está fluindo O moleque já vai passando Pediu essa Gol aberto Soltou Pedrada Defendeu o goleiro Do América Eu não acredito Mano Segue aí com o Amazonas No ataque Vamos lá Vamos lá Geral Geral para o ataque Não tem mais o que fazer Reta final Pode ser a última chance E o América disparou Para o contra-ataque O nosso time foi Para o tudo ou nada Tivemos a chance O goleiro defendeu E eles fizeram O quinto gol Nossa zaga Vai sofrer Na Série B Provavelmente Que sim Cinco gols Só nesse jogo Vou te falar Teve Zebra também Em Cuiabá Tirando o Flamengo E cara A gente já era Eliminados ali Mas até que Jogamos muito bem E o time também Foi longe né A gente conseguiu Eliminar o poderoso Atlético Mineiro Temos dois gols Duas assistências E é nessa pegada Que vamos seguir em frente Estamos em uma transição né O Sassali Consolando o garoto Neumar Após a primeira eliminação Da carreira E ainda mais De uma forma Como foi né É bem doído Treinamento do garoto Tá ali ó A gente focando Em melhorar essa velocidade O quanto antes E agora temos A estreia do Campeonato Brasileiro Série B Calendário É estreia Contra o Coxa Tem esporte Havaí Chapecoense Paysandu Muitos jogos maneiros Aí o nosso histórico De momento Seis jogos disputados Dois gols E uma assistência Bora então rapaziada Foco na missão Começar essa Série B Com o pé direito Ou esquerdo Já que ele é canhoto E vamos tentar o acesso Para a primeira divisão E começar a aparecer Mais aí no cenário E de repente no futuro Ter opções aí Grandes ofertas Na carreira do garoto Primeiro ataque Tá do Amazonas Chute ali Passou ventando a trave Boa chegada ó No vacilo ali Do time do Coxa Nossa o time já recupera E o meia atacante Meteu essa para o gol Vamos lá para o primeiro lance Rapaziada Dá uma ligada nessa jogada Na dividida ali Foi maneira O Jô fez o pivô Recebeu de volta E cutucou lá dentro Dentro da rede Amazonas 1x0 Mais um lance Vamos lá Vamos puxando E fechando aqui no meio Passou Estou sozinho Rola Rola para o pai Bateu O goleiro danado O goleiro danado Ele salvou Cara ó A queima roupa Chegamos à frente A gente antecipou O zagueiro E batemos Mas o goleiro defendeu Vai ter escanteio Tem bola perigosa Moleque de cabeça Nossa a impulsão É um dos pontos fortes Vamos receber essa na direita Finalmente uma certa liberdade Carrega Olha para frente Vamos lá No capricho Vai para cima deles Moleque Rola ela para o meio Da grande área Vai pintar o gol Defendeu Esse goleiro é bom Bora ver qual é Dessa bola parada Moleque está ali Movimentando Pediu ela na primeira trava E veio na segunda E não vai sair não Está com o moleque Segura ela Rente a linha de fundo Vamos encarar Puxou para o meio Carregou Olhou Bateu de perna Direita Que não é a boa E o Gabriel defende Mais um lance Tentou jogada individual Se esforça ali Recupera Não deixa o time do coxa pegar Vai moleque Vamos inverter essa jogada Se liga na parada Olha a bola do moleque Vai pintar um golaço O Jô perdeu O Jô perdeu Vou te falar Visão de jogo Na canhotinha Livre E bem Lembrar Sempre lembrar Que a gente também tem A posição de meio atacante O cara é um clássico Camisa 10 também Por isso tem essa qualidade Na jogada E no passe Último lance do jogo Rapaziada Vamos aqui com o moleque Para fechar na boa Vamos travar essa moleque Isso garoto Desarme E acaba o jogo Vencemos Estreia muito boa Aí na série B Três pontinhos importantíssimos Já estamos Num estádio lindo Que é o da Ilha do Retiro Para encarar o esporte Em segunda rodada Só o ponto negativo Estamos no banco de reservas E segundo tempo Começamos o jogo Moleque entrou ali No lugar do Sassalotelli Olha só Cara, na verdade O Sassal está ali A gente entrou no lugar Deve ser do Jô Moleque pegou essa bola Já emendou Sem dó nem piedade Dá uma ligada Na disputa ali Do Sassalotelli Tocando A gente desarmou o zagueiro E emendou Para o gol O chute dele Está muito forte Cara, tem lançamento Para o Sassalotelli Na cara do gol Bate Bate Espalma O goleiro do esporte Eu nem pedi a bola Cara Que senão ia atrapalhar O chute dele Opa, vamos pressionar Vamos lá, moleque Quase, quase A gente pega essa Vamos recebendo Esse passe Já tocando Para o Sassalotelli Minutos finais do jogo Pode ser uma brava agora Enfiada de bola Sensacional do garoto O Sassalotelli Rolou para o meio Perdeu Perdeu, mano O camisa 15 Me perde Um gol desse Cara, a gente está Todo jogo Mostrando A nossa qualidade técnica Os passes Que sabemos fazer Mas olha o gol Que esse danado Perdeu, mano Está tirando O meu camisa 15 Tem mais uma chegada O Amazonas Ainda acredita Pode ser o último lance Garoto Neumar Na grande área Cruzamento Passou por todo mundo Por todo mundo Vamos pressionar Erraram na saída de bola Voltamos Guardamos Está dentro Ele se redimiu Cara Diego Torres Tinha perdido Um gol inacreditável Aí o Sport Errou na saída de bola A gente já recupera Moleque já estava ali De volta De biquinho No gramado Castigado Da Ilha do Retiro Olha só a qualidade Gráfica desse gramado O detalhe de desgaste Principalmente onde o goleiro está Que realismo é esse Esse é o Pet Gogos O melhor do mercado Sem dúvidas Nenhuma Molecada E fim de jogo Vencemos A segunda Dois jogos Duas vitórias Do Amazonas E voltamos a ser titular Do time Depois dessa boa partida Ainda mais criando Aquela primeira chance Do gol perdido Pelo Diego Torres Mas é isso O time subiu O time já está Na segunda posição Só o Amazonas E a Ponte Preta Estão 100% Ainda no campeonato Isso é só o início Cara Nosso treinamento Temos que escolher A nossa primeira habilidade especial Eu acredito que se pegarmos Um pouco de velocidade Eu sei que dói Vamos pegar passe também E o chute E mais um em dribles Temos 6 itens Agora para colocar 100% E o treinamento Mais pedido por vocês Logo de cara Foi a bola parada E a bola parada Que temos aqui É especialista Em bater pênalti Já que a gente bateu um E perdemos ele Então é o nosso Primeiro treinamento 67 dias Para a gente ter Essa habilidade especial Valeu molecada Tamo juntas O patch Goggles patch É o melhor do mercado Para a PES 2021 Todos os links Na descrição E no comentário fixado Das opções Dele mais leve Dele completo Com o PES 2021 Sem o PES 2021 E também o option files Para Playstation 4 E Playstation 5 Também na descrição Valeu